A prestação de serviços essenciais e eficiência do uso do dinheiro público deve ser garantia pelo Estado, sim. Como podemos garantir justiça e evitar oligopólios privados? Assim, ó. Uma boa pergunta. Vê se eu entendi. Ele é contra oligopólios? Ele perguntou, né, assim, que a prestação dos serviços essenciais e do uso do dinheiro público tem que ser garantido pelo Estado. Sim, óbvio. Ele perguntou, como que a gente pode garantir a justiça e evitar os oligopólios privados, né? Como é que a gente... Sim, talvez hoje, na comunicação, temos os oligopólios aí, né? Os caras com Instagram, Facebook. Pô, perigoso isso, né? Eu acho que... Como disse, a gente tá vivendo um momento de transformação, assim, né? Antigamente era mais moroso pra você formar um oligopólio, né? Você tinha um processo de reflexão nisso, né? Hoje em dia tá bem mais concentrado. Eu não sei como é que vai se resolver isso. Não tenho resposta pra isso, sabe? Eu acho que com os instrumentos que nós temos hoje, tá bem difícil pra gente enfrentar certas coisas. Porque nós continuamos com as mesmas ferramentas, né? Digamos assim, institucionais. Porque as ferramentas institucionais são as mesmas. Nós temos a mesma justiça, a mesma polícia, os mesmos métodos. Mas o mundo mudou, inclusive, pra aquelas coisas que não são tão saudáveis. Então eu acho que com o passar do tempo a gente vai aprimorando e vai enfrentando pra cá. Eu acho que até um dia... É tua profissão, né? Tô formado em direito, cara. Mas eu acredito que muitos dos processos poderiam ser resolvidos por... Como é que eu vou dizer? Mediação, arbitragem, o que que é? Ou talvez até alguma coisa tecnológica, sabe? Uma inteligência artificial, sabe? Eu acho que um dia vai chegar isso, né? Vai ser uma questão do caralho pra discutir, né? Porque talvez uma inteligência artificial vai estar julgando uma vida humana. Mas assim, ó. A gente trouxe os neurocientistas aqui, cara. E eles mostraram uns estudos pra gente, por exemplo. Que a decisão dos juízes tende a ser mais favorável depois de uma refeição, cara. Em gráficos, assim... Estatísticos. Entende? Que o cara voltou... Assim, ó. Ele começa o dia de tal forma, né? Com tal humor, né? E daí, depois do almoço que ele teve uma refeição... Sempre as decisões são mais favoráveis, cara. Porque o cara voltou do almoço, talvez ele estivesse com fome, sabe? Tipo assim... Tem estudos nesse sentido, assim, que tu vê, cara, até que ponto isso é justiça de verdade, tá ligado? Pô, eu quero ser julgado depois do almoço. Entende? E quando tu robotiza isso, quando tu traz uma inteligência artificial pra isso com algoritmos... Com códigos programáveis, tu consegue aferir, né? Mas claro que é muito complexo, muito além disso. Mas é só um exemplo que eu tô trazendo. Não, mas tu sabe que quando a gente chegar... Vai ter um momento que nós vamos ter misto, assim, né? Muita coisa já acontece, assim, né? Na própria internet, tem um mundo próprio, regras próprias, uma velocidade completamente diferente das outras velocidades e que as decisões são tomadas segundo as regras estabelecidas aí. O grande problema que se tem, e em especial do Brasil hoje, é a tal da insegurança jurídica. A insegurança jurídica é muito terrível. O que quer dizer isso? A insegurança jurídica é quando você não pode prever como é que vai ser aquele tipo de... Se você faz um contrato, por exemplo, no Brasil hoje, o contrato tem que fazer lei entre as partes. Isso é uma dogmática consolidada desde os romanos, né? Mas chega um supremo que diz assim, não, pelo princípio da função social da propriedade, né? Então, tu comprou a terra, você tem o registro e tudo, não, mas pelo princípio da função social... A lei é muito subjetiva. Ah, e aí o supremo aí, que nós criticamos tanto, né, virou um balaio de gato, por quê? Porque veio com uma boa e elevada dose de ativismo. Então, quando um juiz perde aquilo que é mais fundamental no juiz, que é a imparcialidade, meu amigo... Estamos fudidos. Estamos fudidos. Estamos fudidos. Essa expressão aí... Estamos fudidos, por exemplo. É isso. E a gente tem visto alguns movimentos muito ruins. Por exemplo, né, pra não fulanizar, pra não falar uma coisa que eles derrubam o teu canal, né? Olha a cabeça. Isso é uma insegurança jurídica, não é isso? Sim. Proendo a liberdade, né? Esses idiotas que ficam defendendo. Não, a liberdade tem que ser relativizada. Negativo, cara. Eles podem até te punir, te multar, fazer um monte de coisa. Mas tu tem que ter o direito de falar. Não é isso? Eu tenho o direito de falar. Mas não é o que acontece. Pois é. Exatamente isso. Então, recentemente, esse caso aí, que eles fizeram busca e apreensão nos empresários, nos mega empresários, por uma conversa de WhatsApp. Um grupo assim. Pô, a privacidade é um elemento fundamental, tá na Constituição, cara. Pra tu quebrar a privacidade de um bandido, eu fui coordenador do GAECO, pra tu entrar numa casa, tu tem que escrever cinco laudas pro juiz, porque isso, porque tem crime, mas eles querem saber se o crime é permanente, não é permanente, isso, discutindo aquele monte de firulas. Aí entram na casa dos empresários com base num print de uma conversa de WhatsApp. Isso aí é uma coisa assustadora, cara. Assustadora, por uma suposta teoria de conspiração que eles estariam montando um golpe, cara. Cadê o golpe? O golpe, como diz uma mulher lá do Senado de Macedon, que fala lá, golpe. Cadê o golpe? Cara, e aí? Passou isso tudo e não aconteceu nada? Tu acha que isso é razoável? Então, a gente vive um ambiente de insegurança e eu confesso pra ti que em alguns momentos eu até tenho dosado um pouco as palavras, porque vocês me derrubam o Instagram, cara. Vem como fazer campanha. Mas é tudo assim, cara. É tudo assim e não é só... No próprio YouTube, cara, tu é limitado. Assim, não é tudo que tu pode discutir, né. Tu é refém. A gente é controlado pelo veículo que a gente usa e a gente é controlado também pela nossa audiência. Mas tu ser controlado pela audiência, beleza. Mas ser controlado pelo lugar é foda, velho. Tu olha lá o flow, né, cara. O que fizeram com os guris do flow. Eu sou fã do flow. Ouço. Agora vou começar a ouvir o teu, né, cara. Mas o flow, espetacular, aquela gurizada. Aí ele fez uma colocação lá que talvez não foi a mais adequada. Talvez tu não concorde, eu não concordo. Agora, será que aquilo era motivo pra todo aquele extrafego, pra destruir praticamente a vida do guri? Não, e pro YouTube ter a postura de desmonetizá-los. É. Com base em nada, assim. Tipo, porque ele não tava disseminando um discurso de ódio. Eles estavam debatendo ideias, cara. Sim, sim. Num podcast, cara. Olha o que nós estamos falando aqui. Deve ter um universo enorme de pessoas que vão discordar o que nós falamos. Vão odiar. Ah, eu devo ter perdido, assim, uma carrada de voto, né? O pessoal da agência que tá comigo que vai me matar. Mas... Mas ao mesmo tempo tu ganha. Mas por quê? Porque eu não tô aqui pra esse tipo de coisa, cara. Eu vim aqui pra conversar com alguém, pra debater ideias e falar aquilo que eu peço, que é o que você quer. Você me chamou aqui pra isso. Sim. Então... Sem groselho. Quando a gente chega a esses momentos, né? Com esse tipo de formulação, é perigoso, cara. É perigoso, é muito ruim. E oxalá a gente passe por esse momento de tempestade aí o quanto antes possível. E o que tu acha da postura dos artistas? Por exemplo, da Anitta se posicionando favorável a um ou outro? Eu acho que eles têm o direito de se posicionar, né? Se eu defendo a liberdade, é isso. Agora, o que eles não podem é que se um outro artista se posiciona do lado contrário, eles liquidam o cara. Eu acho que a Anitta pode pedir voto pro Lula, pode ir pra comiço do Lula, pode participar do programa do Lula e tal, mas deixa o Antônio Fagundes ir lá pedir um voto pro outro, cara. Só que daí se ele vai lá e pede pro outro, ele não vai pra uma festa, não pode fazer mais nada. Então, isso é o que eu não concordo. Esses são os tais democratas. Esses são os que fizeram a carta pela democracia. Uma patuscada que fizeram aí, por quê? Porque quem é democrata não precisa assinar carta, cara. Quem é democrata é, ou é ou não é. Então, esse tipo de coisas a gente não pode aceitar. Eu não gosto dessa sensação de que alguém tá errado e alguém tá certo, tá ligado? Eu quero discussão, eu quero... O jornalista que veio aqui, o Piara, ele falou assim, eu gosto do buffet ideológico. Eu pego o que eu gosto aqui, eu pego o que eu gosto aqui, eu não preciso comprar um prato inteiro. Sim. É uma boa expressão, né? É um buffet. É, boa, boa. O Piara é espetacular, né? Então, você começa a criar esses ambientes de monopólio de virtudes, monopólio de saber, e quem pensa um pouquinho diferente é um párea, né? E isso tem muito no mundo artístico, no mundo cultural, nas academias. Isso é terrível, cara. Terrível, terrível. Então, o processo, ele tá em construção, ou tá em desconstrução, não sei qual é, e quem viver, verá. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve, enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente, daqui a pouco a gente tá com um milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?